A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Roberto Carlos, especial, um presente de Natal na Sexta Super, dia 24, nove e meia da noite. Agora, mais um campeão de audiência. A CIDADE NO BRASIL O veículo de comunicação número um do país. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Pusque pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Pintou a primavera na tela da Globo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é a onda? A onda é Mandala, a nova novela das oito. Estreia dia doze, Mandala. A onda é essa. Nesta segunda estreia, em extensão, a nova novela das sete. No ar, mais um campeão de audiência. Pedra sobre pedra. Globo e você, tudo a ver. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Globo e você, tudo a ver. A Globo e você, tudo a ver. Fim de ano na Globo. Dia vinte e oito. Chaplin em cinema especial. A Globo, bola o que rola. Dia trinta, estreia, a nova novela das sete. Salsa e merengue. A Globo, bola o que rola. Nesta segunda estreia, a nova novela das oito. A Indomada. Quem tem Globo, tem tudo. Terça Nobre apresenta, Som Brasil. Faremos agora uma pequena pausa em nosso... Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Intercine. São Paulo e Globo, um só coração. A Globo, a gente se vê por aqui. A Globo, a gente se vê por aqui. 2015, o ano dos 50 anos da Globo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL